Olá pessoal, boa noite, bem-vindo ao UFMT Portas Abertas. Agora daremos início à palestra LAPMEC Contribuindo com a Mecanização Agrícola e Agricultura de Precisão no Mato Grosso, com o professor Rodrigo. Ok, professor, passo a palavra para o senhor. Obrigado, Marcos. Então, boa noite a todos que estão acompanhando esse grande evento da UFMT, UFMT de Portas Abertas, um evento de grande importância para a nossa instituição. Espero que tenham um bom proveito para as pessoas que estão participando e acredito que isso talvez fique disponibilizado para que as pessoas tenham acesso ao material e poder descobrir um pouco do que a Universidade Federal do Mato Grosso vem fazendo no estado. Nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre um dos laboratórios do campus de SINOP, que é o LAPMEC, que é o Laboratório de Agricultura de Precisão e Mecanização Agrícola. E eu vou falar em nome dos outros dois professores que compõem o LAPMEC e também do nosso técnico Daniel, professor Diego e professor Tiago. E nessa apresentação nós vamos falar um pouquinho sobre o campus, bem pouquinho, acredito que tenha situações de apresentação específica do campus do LAPMEC e contextualizar o laboratório de mecanização, a importância da mecanização e falar um pouquinho do que nós fazemos no LAPMEC e colocar um pouco das estrelas. Quando eu me refiro às estrelas, são os egressos que passaram pelo LAPMEC e hoje trabalham em áreas voltadas para a mecanização agrícola de agricultura de precisão. Uma vista aérea do nosso campus, que ela tem uma construção, bom, eu ainda considero relativamente recente, em 2006, e hoje nós contamos com aproximadamente 2.600 acadêmicos matriculados em 11 cursos de graduação. O LAPMEC, ele fica onde está essa setinha vermelhinha, e o espaço do laboratório foi entregue em 2012, com aproximadamente 300 metros quadrados de área construída. E nesse meio tempo, não me falha a memória que a colação se aconteceu em 2013, barra 2, mas eu estou em SINOP desde 2011. Então, por aí, começou a acontecer as primeiras colação de grau dos egressos do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Porém, o LAPMEC, ele atende aos outros cursos, e nós vamos chegar daqui a pouquinho, né? Nós não atendemos só os cursos de Engenharia Agrícola e Ambiental. Nós estamos focados dentro do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais. Mas aqui tem mais um detalhe do LAPMEC, que está em curso, né? Sob a coordenação do professor Tiago Machado, que é a estruturação da pista de ensaio concreto. Então, é um projeto bastante grande, bastante audacioso, que o professor Tiago vem conduzindo nos últimos dois anos. E a ideia é que, em breve, exista essa pista fisista, essa pista de ensaio de teste, né? Para a gente poder testar máquinas, principalmente tratores, em uma pista de concreto, uma pista controlada. São situações específicas para se fazer testes. É um projeto junto com a parceria, com a iniciativa privada. E aí, nessa imagem, vocês podem ver, é um projeto patrocínio da Pirelli, da Prometion. O pessoal e atividades de ensino. Daniel Souza Júnior é o técnico do nosso laboratório, que veio para o laboratório em 2018, apesar de ser entregue em 2012. E somos em três professores. Diego Augusto Fiorese, eu, professor Rodrigo, o professor Tiago Martins Machado. E essa turminha, né, dá conta de alguns recados dentro da instituição. Essa é a lista das disciplinas que utilizam, de alguma maneira, a estrutura do laboratório. Algumas dessas disciplinas, elas são oferecidas através do curso de engenharia agrícola, ou através do curso de agronomia, ou através do curso de zootecnia. E o curso de engenharia florestal também utiliza do laboratório, em determinadas ocasiões, com outros professores da engenharia florestal. E, não ficando por aqui, nosso laboratório, nós precisamos desenvolver pesquisa, e nossa pesquisa dá bastante subsídio para o ensino, muita oportunidade que a gente consegue através da condução dos trabalhos de pesquisa. e nós fechamos, né, o trité do princípio da universidade, ensino, pesquisa e extensão, onde o LACMEC vem conduzindo atividades de dia de campo, simpósios, workshops, né, de menor, talvez um pouco menos, de menor abrangência. Mas os dias de campo organizados, eles são, traz bastante gente para dentro do campus, o simpósio, né, foi bastante grande, simpósio conduzido em 2018, o CIMAC, e dessa maneira nós vamos conduzindo as atividades dentro do laboratório de agricultura de precisão da mecanização agrícola. O fato da gente gostar tanto da mecanização, né, é porque, além da grande importância que nós vamos relatar em breve, nós podemos reconhecê-la também como uma das grandes invenções da humanidade do século XX, reconhecida inclusive pela sociedade americana de engenharia, tá? Não só a importância histórica que nós temos em termos, né, dos grandes achievements, né, ou dos acontecimentos da mecanização, mas é muito importante, né, o acadêmico profissional que vai atuar na linha da mecanização, que tenha um entendimento do que vem acontecendo na linha do tempo. Então, nós estamos olhando uma máquina a vapor no final de 1800, né, que foi o início da potência mecânica utilizada na mecanização, e logo em seguida, né, começaram a aparecer os motores de combustão interna, em determinado momento, nós começamos a acompanhar um processo de automação nas máquinas agrícolas, e isso ocorreu ao longo de várias décadas, e atualmente nós estamos acompanhando o processo de autonomação das máquinas agrícolas, né, que são praticamente os robôs que estão indo pra campo, e isso nós estamos acompanhando um pouco no que está acontecendo na atualidade. Além das máquinas em si, nós temos que ter um bom entendimento, né, da ciência, ou das disciplinas, ou das áreas, né, que envolvem a mecanização no seguinte sentido, né, é preciso utilizar as máquinas pra conseguir determinar, realizar determinadas tarefas, e uma delas é possibilitar a agricultura de precisão com sucesso, a agricultura de precisão, eu coloquei aqui um infográfico, gosto muito dele, né, que apareceu no final da década de 90, pra gente, e ao longo, agora, dos anos mais recentes, nós vimos a conectividade entrar pra campo, o uso bastante intenso de software na agricultura, inteligência artificial entrando, acesso remoto às máquinas, e vem configurando o cenário da agricultura digital, certo? Então, tudo isso tem que passar ali pela turma do LAPMEC pra poder ter uma boa noção do que a nossa profissão precisa encarar no mercado moderno, tá, da agricultura. E veja só, o que nos deixa mais motivados e bastante empolgados, né, em trabalhar com a mecanização, principalmente trabalhando, pensando no Mato Grosso, é de observar o grande crescimento, a grande pulgância da produção de grãos no Brasil, né. Veja que nos últimos 20 anos, a produção brasileira de grãos cresceu em 210%, enquanto o restante do planeta aumentou em apenas 60% da produção de grãos. alguns números, né, a título de curiosidade, é do quanto, né, o grão brasileiro alimenta da população mundial. Esses números, eles variam um pouco de acordo com fontes, né, mas eu já vi fonte que o grão brasileiro alimenta 1,6 bilhões de habitantes no planeta, mas eu tô colocando aqui algumas fontes do Elísio Contini, que é um pesquisador da Embrapa, né, que hoje nós alimentamos aproximadamente 800 milhões de habitantes do planeta, né, e a safra que hoje ela é estimada em aproximadamente, a safra 2021, né, que tá fechando por agora, estimada em 271 milhões de toneladas. A tendência e a previsão é que se chegue a 500 milhões de toneladas para 2050, tá? Então, veja que, né, todo o cenário que faz com que o Laboratório de Mecanização Agrícola e Agricultura de Precisão aqui na UFMT de Sinop tenha bastante motivos e bastante euforia, né, para trabalhar nos cursos de graduação e na formação de pessoas que, porventura, queiram trabalhar na área, né, ou nas áreas afins, tá? O que fazemos efetivamente, então, o Laboratório? Acho que fica bem claro que nas disciplinas práticas, obviamente, vão envolver máquinas agrícolas, né, e muito, e muito da prática da máquina agrícola, obviamente, nós precisamos mexer um bocadinho com terra, com graxa, com óleo, com eletricidade, com eletrônica, com pneu, com poeira, né, pessoas que gostam desse tipo de lida, talvez não seja tão atrativo para muita gente, mas sempre tem, né, aqueles que despertam interesse por essas condições, tá? Então, trabalhar na engenharia agrícola, isso vai ser um grande prazer para as pessoas que gostam de trabalhar, né, com esse ambiente que muita gente não acha muito interessante. Eu gosto bastante, tá? Então, nossa lida lá no laboratório, ela pode ser um pouco bruta no campo, mas precisa de muita expertise, precisa de muita habilidade, né, e é isso que nós buscamos nos nossos acadêmicos. Desenvolver habilidades das mais diversas maneiras voltadas para a agricultura de precisão, voltada para a mecanização agrícola. Então, não é só sujar a mão de graxa, não é só sujar a mão de óleo, né, também nós precisamos trabalhar bastante, né, eu preciso brincar também em nada, tipo e pé, né, pensando em soluções, pensando em avaliação, pensando em como nós podemos otimizar nossas máquinas, pensando em como nós podemos desenvolver soluções para melhorar o que já é interessante, que já está bom, né, mas sempre tem espaço para melhoria. Então, está aqui a meninada trabalhando em alguns projetinhos, né, dentro do laboratório, mexendo com eletrônica, mexendo com equipamento um pouco mais delicado, um rapaz todo aparamentado ali, que estava trabalhando com solda no talpão, trabalhando no trabalho, fazendo o trabalho dele de conclusão de curso na ocasião, mais um pouco de meninada, trabalhando, ensaiando máquinas, né, testando protótipos que nós desenvolvemos no laboratório, e o Lapmec, de vez em quando, embarca em alguns desafios um pouco diferentes. essas duas imagens aí da direita é de um projeto que nós contribuímos na consolidação, que foi um projeto de uma linha de produção de máscaras, que inclusive a turma da da fabriqueta de máscaras vai apresentar uma palestra logo mais na sala, às sete, né, às 20h30. Então, um projeto muito bonito, que vem funcionando, e que teve origem lá no Lapmec, que hoje ele funciona em uma outra, em outro laboratório, uma sala dedicada para a linha de produção de máscaras, tá, hoje não está mais em um laboratório de mecanização, e nem permitiriam, né, por causa do ambiente hostil. Hoje a bancada está em um ambiente bem mais adequado, né, para a produção de máscaras. Muito do nosso trabalho é realizado em campo, né, então, como eu comentei, nossa pesquisa, nosso ensino, ele é bastante amparado em ações de pesquisa, e sempre que possível, sempre que existem as pessoas de interesse, né, e vontade, e esforço, né, nós levamos essa turma para poder ajudar nos trabalhos de campo. Então, aí são várias imagens, né, de orientados, de estagiários, que estavam em campo conduzindo coleta de dados, fazendo ajuste, em equipamento, né, testando coisas que nós estávamos desenvolvendo, né, ou fazendo uma coleta de dados para tentar resolver algum problema que estava acontecendo no campo, ou avaliar, né, determinada máquina, enfim, tem uma infinidade de ações que a gente vem conduzindo ao longo do tempo, né, que envolvendo a meninada da graduação, e recentemente, o professor Thiago também está envolvido na pós-graduação, né, abre uma outra oportunidade, né, para as atividades do laboratório, tá, e nessa situação, muitas das vezes, né, o pessoal, ah, mas o laboratório não tem uma máquina moderna, não tem um monitor, né, não tem um sensor muito moderno, e realmente isso é fato, mas eu consigo dizer, o conceito é conceito, né, e a maneira com que as coisas acontecem, elas vão ficando mais modernas, mais fáceis, talvez mais efetivas, né, mas indo para campo, a gente sempre tem a oportunidade de poder aprender, né, e ter a experiência com o que há de mais moderno, né, disponível hoje no mercado, no mundo da mecanização agrícola. Então, aqui mais um pouco dos trabalhos de campo, né, novamente, ensaio de máquina, protótipo sendo testado, essa imagem da direita, de uma máquina vermelha trabalhando na colheita, é um projeto muito bacana, o professor Diego vem liderando com colheita de gergelim, tá, é uma cultura que não é muito expressiva ainda no Mato Grosso, mas existe, né, projetos fomentando que essa cultura seja desenvolvida, o professor Tiago trabalhando com Mamona, né, então, esse é um doce entre vários projetos que rodam no LabMEC, na linha inferior, é uma, o professor Tiago tá coletando alguns dados, né, numa colhedora de grãos, onde ele tá fazendo ensaio de pneus, então, toda a instrumentação conduzida, montada, feita pelo laboratório, ainda feita por nós, o laboratório, o software, inclusive, pra coleta de dados, né, e nessa situação, né, novamente, desde que tenha pessoas pra trabalhar, são oportunidades pra eliminar o poder por a mão na massa. aqui, uma lâmina, vamos ver se ela vai, são algumas animações das várias linhas de trabalho que a gente vem conduzindo, algumas imagens aéreas, todas essas imagens, ela, isso não são imagens dentro do campus, tá, mas são imagens dos trabalhos conduzidos em parceria com os produtores, né, então, de novo, a colheita do, do gergelim, que eu comentei anteriormente, colheita de soja, nessa ocasião, eu tinha orientado que tava com essas máquinas todas instrumentadas, e fazendo uma coleta de dados, avaliando a eficiência de campo dessas máquinas, né, capacidade operacional, gráfico controlado, Wesley, né, nessa imagem do meio, nós estávamos avaliando de uma terceira caixa na semeadura de consórcio e braquiária, as duas imagens da esquerda, na superior, nós estávamos avaliando, né, falando em coisa moderna, FENTE, né, que é uma das últimas novidades do mercado brasileiro de tratores, né, que é uma marca europeia bastante famosa, que veio pro Brasil recentemente, então, nós tivemos a oportunidade de fazer um ensaio com ele, lá na Fazenda Globe, na última imagem, também tem um comboio, né, um trator puxando o outro, isso é pra feito de pesquisa, tá, pessoal? Isso não é um trabalho de campo, não, não é uma rotina dentro de uma fazenda, então, isso é uma estratégia que dentro da engenharia agrícola a gente utiliza pra poder conseguir medir o esforço na barra de tração da máquina, né, e nessa ocasião nós estávamos fazendo alguns ensaios com esse subsolador e os pneus que se encontravam nesse trator articulado da Jundir, né, o 9R, tá, o APMEC, ele vem trabalhando em parceria e eu coloquei alguns pinos na, nos lugares do Mato Grosso, aí está até o Mato Grosso do Sul, onde nós temos efetivamente algum tipo de ação, né, em parceria ocorrendo, certo? Seja uma coleta de dados efetiva pra algum projeto em andamento do laboratório, né, seja algum, algum trabalho, onde o pessoal fez algum teste dentro do laboratório e levou pra campo e agora está sendo validado, né, então, aí estão algumas dos pontos onde nós colocamos pinos, né, pra mostrar que o LAPMEC, apesar de pequeno, né, em termos de gente, nós estamos tentando conseguir fazer ramificação e aumentar e colocar mais oportunidade para as pessoas envolvidas, né, nos cursos que são atendidos pelo LAPMEC, né, na extensão, como eu comentei anteriormente, tá aqui mais alguns detalhes das ações de extensão conduzidas pelo laboratório, aqui o destaque tá pro CIMAP, né, porque o CIMAP foi realmente o evento que o LAPMEC organizou e que teve maior, vamos dizer, impacto, mas foi assim, nós tivemos 21 empresas patrocinadoras, 450 inscritos no evento, vieram palestrantes de fora do Brasil, nós tivemos palestrantes de todas as regiões do Brasil, grandes ícones aí do agronegócio que vieram palestrar pra gente, como o Werner Santos, pelo pessoal da própria João Dirk que também compareceu no nosso simpósio, então foi um motivo de bastante orgulho e a gente pretende retomar esse projeto uma vez que o coronavírus permitiu, né, e desde que nós tenhamos também essa galera bonita toda que tá aparecendo aí no, nessa lâmina, né, uma boa parte dessa turma já tá no mercado de trabalho, alguns deles vão aparecer mais pra frente aqui nas imagens, né, mas esse evento só aconteceu porque teve essa moçada toda envolvida e que ajudou demais, né, pra poder viabilizar o evento, né, sem essa galera sem chance nenhuma do CIMAP ter acontecido, né, e no entretenimento o LAPMEC gosta de proporcionar algumas oportunidades e algumas ocasiões, né, pra interação entre cursos, entre professores, com a gente dá um café nosso, isso foi feito na semana da engenharia, começando com o café da manhã no barracão, né, bem estilo rústico, simples, né, um discão, que é emprestado do nosso grande colega solênio, que é irmão da professora Roselene, né, e aí a meninada vai fazer corrida de carriola, futebol agraviado, corrida de pneu, né, uma chance também de aprender um pouquinho das dificuldades da mecanização, e aí o bacana é que quando a turma incorpora a brincadeira, a gente conduz um dia bem divertido, né, fazendo essas, como diz a turma, essas presepadas, né, ali dentro do campo, tá? Também vamos esperar o coronavírus liberar a gente pra gente conseguir voltar a fazer isso, tá? Eu pelo menos tô doido pra fazer outro pão com calabresa, tá? Bom, há quem vai dizer, né, pô, ah, e daí, bacana, tá? Enfim, né, isso pode acontecer, faz parte, mas espero que essas condições, né, isso que a gente mostra, possa pelo menos incentivar uma galera que queira conhecer a universidade, que no final das contas é um universo de unidade, um universo mais unidade, e isso proporciona oportunidade, tá? E hoje eu tô falando o nome do LAPMEC, né, mas a universidade como um todo, com todos os campos, ou todas as áreas da engenharia, em todas as áreas da engenharia, estamos aqui pra proporcionar, pra proporcionar oportunidade, né, e oportunidade, ela é proporcionada, aproveita, quem tiver afim de aproveitar, pertinho, então, né, o FMT de portas abertas, não deixa de ser uma oportunidade, pras pessoas conhecerem um pouco mais da UFMT, né, e ver o que realmente acontece aqui dentro, né, porque a pessoa indo simplesmente passear pelo campus, né, e dar uma voltinha lá dentro, não é o suficiente pra entender, né, a grandiosidade, a quantidade de oportunidades que existe dentro, né, dos mais diferentes campos da UFMT, ou de qualquer outra universidade do Brasil, né, mas obviamente hoje aqui nós estamos falando da nossa UFMT, tá. Então, veja bem que nessas oportunidades todas, né, obviamente nós queremos formar, né, pessoas para o mercado de trabalho, nós podemos, nós queremos formar pesquisadores, né, quem tiver interesse, professores, quem tiver interesse, mas aqui eu coloquei algumas listas que, de alguns egressos, sejam eles, né, alunos que trabalharam sob orientação dos professores do LAPMEC, ou alunos que passaram pelas disciplinas do LAPMEC que hoje trabalham na mecanização, né, ou na agricultura de precisão, ou áreas muito próximas da mecanização da agricultura de precisão, né, então aqui eu listei algumas das empresas, né, eu não sei se eu listei todas, né, talvez eu não tenha colocado aqui um ou outro, mas, enfim, aí fica uma, o pessoal que quiser pesquisar a respeito das empresas, né, já tem os nomes, fica mais fácil conseguir achar informação a respeito, tá, e um pouquinho das nossas estrelas, né, que passaram pelo LAPMEC, como eu disse, seja pelas disciplinas onde fizeram aulas práticas, pelas oportunidades que tiveram efetiva de trabalhar numa iniciação científica, né, numa bolsa de iniciação científica, numa iniciação científica voluntária, ou até mesmo um trabalho de conclusão de curso, mas aqui nós temos duas gurias, né, a Karine e a Carla, bastante queridas, que trabalham hoje na Arborvagem, uma concessionária, John Deere, eu não especifiquei, né, as vagas que essas pessoas estão trabalhando, né, mas eu já, de antemão, né, eu posso comentar que aqui vai desde vendas, vai, as meninas aqui na John Deere têm trabalhado na, se eu não me engano, no conjunto de soluções integradas, elas estão pensando muito mais na, como usar a máquina de maneira otimizada, como trabalhar com o equipamento, eliminando o desperdício, tá certo? aproveitando a tecnologia embarcada das máquinas. A Isadora também está numa concessionária John Deere, na Agri Norte, e ela me falou recentemente que ela tinha passado agora a trabalhar mais no setor de vendas, tá? Então, aqui a Letícia Haas, trabalhando na Apagri Consultoria, então, Apagri Consultoria Agronômica, uma empresa do interior do estado de São Paulo, se eu não me engano, e hoje a Letícia, ela fica no Mato Grosso, acho que ela fica, inclusive, em Sinop, ela representando a Teagni, a Consultoria Agronômica. Wagner, Ferrari, e Rogério Lini, eles se espaçaram lá pelo Lapmec, tive a oportunidade de trabalhar com ambos, o Agni, inclusive, também foram orientados, e hoje trabalham na Farmers Ed, uma empresa canadense, que veio para o Brasil em meados de 2016, mas eu não tenho muita certeza, né, então, eu não tenho, não sei dizer se tem mais gente hoje da UFMT de Sinop na Farmers Ed, mas eu sei que esses dois rapazes ainda se encontram na Farmers Ed, trabalhando com telemetria, estações meteorológicas, tecnologia embarcada em máquina para aquisição de dados, controle, fertilidade de solo, prescrição, né, bem dentro da agricultura de precisão. O Johnny Schwember, ele está hoje na fazenda Bob, e o Johnny ajudou muito num projeto que nós temos no Lapmec, que é o projeto Piloto em Agricultura de Precisão, e hoje, eu até brinquei com ele, tem alguns orientados que a gente não tinha que reprovar ele para ficar mais tempo para continuar ajudando a gente dentro do laboratório, mas é isso aí que nós precisamos, nós queremos ver a meninada se dando bem no mercado, ou seja, na atividade que ele escolher para seguir, e o Johnny hoje está trabalhando junto com o pessoal da fazenda Bob. A Karine Pinheiro, ela também terminou a graduação, fez um pleito como trainee na MAG, e a Karine e foi muito bacana a história dela, porque eu me lembro que quando ela pleiteou essa vaga de trainee, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano eram 12 vagas que eles tinham aberto para a vaga que era de agricultura de precisão, analista digital, não me lembro exatamente, mas enfim, eu sei que os meninos aqui do Sinop, da engenharia agrícola, estavam pleiteando 12 vagas no Brasil inteiro, e nessa ocasião três vagas saíram para a turma da Karine, que era a Karine e o Fred, eu tenho certeza, porque o Fred fez também o trainee dele junto da MAG e teve mais um, mais um ou mais dois, que conseguiram a vaga, mas aí não foram trabalhar na mecanização, então algumas coisas que são bastante bacanas da gente relatar e compartilhar. Bruno Lima terminou a graduação já foi orientado também nosso lá do LATMEC, fez um belíssimo trabalho enquanto estava na graduação e voltou para o Pará e hoje ele está lá na região trabalhando com o grupo Cataratas, já tem bastante tempo, terminou o estágio e já ficou na empresa. Lucas Santos está na MVR Agro, MVR Agro, sediada em Lucas do Rio Verde e ele tem, o pessoal tem fazenda aqui na região do Sinop, Piranga do Norte e Tabaporã e o Lucas é o especialista em agricultura digital, agricultura de precisão do grupo. O Gabriel Avarenga hoje trabalhando na Pirelli, Prometion, pneus agrícolas, já tem um tempo também, passou lá pelo APMEC, uma turma que foi para sementes Jota Basso, Fred, o Renan, o Eduardo, era um grupo que não tinha nenhum engenheiro agrícola trabalhando na operação e eles conduzem, eles plantam uma quantidade expressiva de hectares entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, e hoje essa meninada saíram, o Renan e o Eduardo também foram para fazer estágio, já ficaram contratados para a empresa. E na toada que eles vão conduzindo os trabalhos, é bem provável que vão chamar mais gente, esperamos, pessoas assim, mas também o pessoal da Jota Basso tem sido grande parceiro do APMEC nas atividades de pesquisa e praticamente a pesquisa, a extensão tem um pouco também, mas é mais focado na pesquisa. Soliftec, ela tem, na Soliftec tem muito aluno egresso da engenharia agrícola, aqui eu coloquei alguns que eu tive oportunidade de conseguir algumas imagens, a Mircea Viola, que eu falo quando conheci ela, eu falei, mostra, mas esse nome é bonito, eu sou fã da Viola e sou fã do Modão e ela está na Soliftec também, ela terminou o estágio dela e já entrou na Soliftec e está até hoje trabalhando com Soliftec, é uma empresa muito bacana de automação, mecanização, telemetria, bastante software na jogada, trabalhando rumo à agricultura digital. O Matheus e o Jonas Demarck, também Jonas tem bastante tempo de casa na Soliftec e esses dois rapazes trabalham no grupo de desenvolvimento da Soliftec. Eu sei que tem mais uma galera da engenharia agrícola da Soliftec, mas eu não tive oportunidade de colocar algumas fotos para brilhantar essa apresentação. O Ângelo Joaquim, Seolinda Silva, está na Strider, já tem um bom tempo também, passou pela Farmer's Edge, passou lá pelo Lapmec e acho que ele tem já uns dois anos de Strider. Strider é uma empresa bem bacana no ramo da agricultura digital, trabalhando com monitoramento eletrônico. Enfim, vou deixar aqui o nosso muito obrigado, uma apresentação relativamente curta, mas caso tenha alguma interação, o pessoal queira fazer algum comentário sobre as atividades do laboratório, mas o objetivo meu era mesmo falar um pouquinho do que acontece dentro do laboratório, já que o objetivo desse evento é que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre as atividades que acontecem dentro do laboratório, dentro da universidade, quais os tipos de projeto cada laboratório conduz e quais as oportunidades que os egressos porventura tenham nas mais diversas áreas dos cursos disponibilizados pela universidade. Então fica aqui o grande o meu muito obrigado a quem participou ou quem vai tirar um tempinho para escutar ou assistir essa conversa, deixo aí meu e-mail pessoal, deixo o site do LAPMEC para vocês entrarem no site e darem uma olhada, tem o Instagram do LAPMEC que é para vocês poderem acessar também e dar uma olhadinha no que acontece, tem uma uma guria do IFMT que ela é a nossa ajudante, nosso braço direito para dar conta do Instagram, por exemplo, que se depender do professor Rodrigo os dedos eles já não permitem conseguir utilizar essas ferramentas modernas, tá certo pessoal? Então eu deixo por aqui a apresentação e se for o caso eu não sei como é que está o pessoal da organização se tiver pergunta ou dúvida ou enfim, nós podemos ter um tempinho aí ou caso contrário já está dispensado todo mundo também. Beleza? Marcos, está na linha? Foro, estou sim na linha. Estou vendo aqui os dois sites aqui, por enquanto tem uma pergunta. Deixe-me atualizar daqui já. ouro, senhor, então aqui deu um tempinho por estar agradecendo obrigado pela palestra então eu queria somente agradecer a presença de todos e se vocês quiserem ir para outras palestras vai ter outra palestra agora, oito e meia em outras salas e muito obrigado pelo professor, palestrante e muito obrigado para quem assistiu. Tchau, tchau gente. Eu chamo então até. Até, até mais, tchau gente. Tchau.